Como criar um formulário do Google? Hey Berenice, sejam bem-vindos. Eu sou o T-Rei Piponé e você está no T-Rei Tutoriais. Se você já gostou da ideia, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo para mais pessoas. Sabe aquele momento que você quer criar um formulário do Google e não sabe como? Aqueles formulários bem legais de várias opções que as pessoas te mandam e criam e afins. É muito fácil. Você vai abrir o seu navegador, qualquer um deles, Google Chrome, Opera, Mozilla, qualquer um. E você vai digitar Google Forms, desse jeito aqui, vai pesquisar. Você vai localizar este link que tem o símbolo do Google, escrito www.google.com, Forms About. Você vai clicar nele e você vai ir para o formulário do Google. Você tem que estar conectado a uma conta, no meu caso está aqui do vidro quebrado. E aqui você vai adicionar as opções que você quer. Aqui você vai clicar para colocar o seu nome do formulário. Vamos colocar T-Rei Piponé. Aqui a descrição, esse formulário é um teste. Aí que você vai colocar as opções. Opção 1, você vai digitar o nome da opção. É T-Rei. Opa. Esse corretor T-Rei. Aqui você pode adicionar outro campo. Você clica em adicionar outro. Adicionar o campo, se você quiser. Caso você não queira de múltipla escolha aqui, aqui você coloca o nome da pergunta, é claro. Escolha um nome. Qualquer coisa que você quiser colocar. Você pode clicar aqui em múltipla escolha e escolher o que você quer. Se você quer uma resposta curta, um parágrafo, caixa de seleção, uma lista suspensa ou um upload de arquivo. Você coloca em resposta curta, por exemplo, vai ter aqui o texto para uma resposta curta. Aqui um parágrafo, um parágrafo, óbvio. Lista suspensa é aquelas caixinhas de opção. Opção 1. Vamos colocar opção 2. Opção 3. Aqui embaixo vai ter se você quer, se esse item tem que ser obrigatório ou não. Você coloca obrigatório. Você pode estar copiando, né? Copiando ou você pode estar excluindo também aqui no xizinho, na lixeirinha. Aí aqui a pessoa vai escolher se ela quer opção 1, 2 ou 3, na lista suspensa. Escala linear, né? Que são os marcadores. Você coloca de tanto a tanto. O número que você escolher é que você quer quantos marcadores. De 0 a 10. De 1 a 10. Aqui tem as grades de múltipla escolha. Ok? Que você pode colocar uma grade. Aí nessa grade você coloca, ah, eu quero uma múltipla escolha em cima e outra embaixo. Grade de caixa de seleção. Mesma coisa com a caixa de seleção. Se você quiser colocar um item de data. Você coloca a data aqui, a pessoa tem que adicionar a data. Você pode estar colocando também aqui um horário. Ah, eu quero que a pessoa preste um horário. Aí você quer adicionar mais um. Vamos supor que você adicionou isso aqui. Ou foi obrigatório. Você pode clicar em duplicar o item. E aqui as respostas que você vai receber. Quando a pessoa preencher seu formulário vai chegar aqui. Aí você coloca aceitando respostas. Ou não está aceitando mais respostas. Quer dizer que está cancelado. Aí você coloca a mensagem para os participantes. Esse formulário não aceita mais respostas. Quando você cancelar o formulário. Ok? Aí você, eu supor que você já clicou em uma caixinha aqui e colocou o horário. Você quer fazer mais um? Clica no mais. Clica no mais e você vai colocar outro item. Aqui nesse negocinho você clica aqui. Que é para você selecionar o formulário. Para você visualizar ele. Aqui você clica em formulário. Você clica em selecionar. Você seleciona o formulário pré-pronto. Que você já tenha pré-pronto. Ok? Aqui tem o tipo de fonte de texto. E aqui tem para você colocar uma imagem. Se você quiser colocar uma imagem. Você vai clicar em fazer o upload. Pode ser da câmera, por URL, foto. Os arquivos do celular. Onde você quiser. Você pode estar adicionando uma imagem ao seu formulário. Ok? Uma imagem qualquer ao seu formulário. Entendeu? Eu coloquei uma aleatória aqui. Aqui você pode estar colocando um vídeo. Um pequeno vídeo. Pode ser uma pesquisa pesquisada pelo YouTube. Ou uma URL do YouTube. Ou seja, o link. Você colou o link do YouTube aí. Como pode ver. Já está aqui a minha imagem. Ok? Aqui tem os dois coisinhas. Para você criar uma nova seção. Nesse último item. Você cria uma nova seção. Como se fosse um formulário dentro de outro formulário. Seção 1. Seção 2. Quanta seção você quiser. E aí você vai clicar aqui na flechinha. E vai enviar para quem você quiser. Quer enviar por e-mail. Ou você pode simplesmente copiar o link. Coloca o URL curto. Parece que fica um URL mais facinho. Copiar. E você manda para quem você quiser. Aqui você quiser incorporar. Por exemplo. Você copia esse aqui. Para colar em um site específico. Você tem um site. Um blog. Alguma coisa. Onde já aceita um código HTML. Você vai colocar. E ele vai aparecer esse código lá. Ele é muito fácil e útil. Já gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E é isso aí galera. Obrigado. Até a próxima. E tchau.